A gente vai testar Tem que focar isso aqui, foca Rapaziada, voltei aqui Segundo unboxing aqui no canal A primeira ali já tá ali, né O grande Mirio Togata de Boku no Hero Tá ali montadinho, já tá aqui no setup No meu mini setup E agora eu tô aqui com essa action figura aqui linda Do Trafalgar LoL de One Piece Então vamos lá galera, vamos abrir ele E ver como é que monta ele Porque ele também é da linha da Banpresto que vem desmontado A gente vai montar ele pra ficar bonitinho Pra vocês verem como é que monta Antes de começar esse vídeo aqui eu só queria agradecer A Marilene Moria e Kenji Moria Que são os caras, as pessoas que me venderam As action figures e aquela ali também No Mercado Livre, aí indico pra vocês Inclusive eu vou deixar aqui na descrição O link do perfil deles Das action figures que eles vendem Porque o preço deles são preços muito bons E as action figures originais De preço massa Bem galera, falado aí os recadinhos básicos aí Tá na descrição, chequem lá Os caras são muito confiáveis né O Kenji e a Marilene Então vamos lá abrir essa belezinha aqui Bem galera, uma curiosidade até que é importante citar pra vocês É isso aqui ó Tá vendo aqui no topo da caixa Prestem atenção quando vocês compram Se tem esse selo aqui ó Se tiver esse selo aqui Quer dizer que a action figure ela é original Isso significa que a action figure é original E não é um bootleg né Bootleg é como a gente chama Esses action figures que são fake né Tem umas bootlegs bem bonitos até Mas geralmente é melhor você comprar a original né Pra vir com mais qualidade E esse aqui veio até com número de série hein Maneiro isso aqui Veio até um papel cara Será que é um concurso lá do Japão? Vou pesquisar isso aqui velho Eu tô mostrando o selo pro pessoal né Se eu deixar no vídeo Ah, fica de presente aí Quem souber mexer o que que é isso Pega pra você Eu não sei o que é então Whatever Ele veio nos mesmos moldes que o Míriotogata Desmontadinho E aqui está o nosso LOL em partes Tudo separado Vamos lá agora a melhor parte né Que nem eu falei que isso aqui parece um Um brinquedo do McDonald's E a gente vai ter que montar agora Todas as partes dele É, que nem eu mostrei no outro vídeo também É importante mostrar que a base vem com o logo da Bandai Veio bem detalhada a espada dele Até a curvatura igualzinha do anime Agora pegar as pernas dele As perninhas dele Estacar também a pintura muito massa A partir do torso dele né Vamos lá Aqui está Bem galera então Hora de montar Vamos que vamos Ele fica em pé É assim a base Maneiro Coloco agora a espada na mão dele E encaixar na base Bem rapaziada é isso então Esse aqui é o LOL Montado pra vocês Como eu mostrei É de se destacar o nível de detalhamento Que até as tatuagens que ele tem na mão aqui Tá muito bem desenhada Olha o detalhe aqui Que ele tem nos dedos escrito Death né O detalhe também no casaco aqui Que aparece o símbolo dele né O detalhe da tatuagem dele Que muito massa E ele ali Cara dele de brabo O legal é que dá pra ver até a orelha dele ali no fundo Que ele tem brinco né Bem da hora Dá pra ver a profundidade ali Esse aqui então Foi mais um unboxing aqui do canal Dessa vez de Trafalgar Law de One Piece Do filme Stampede Espero que vocês tenham gostado Aí se vocês tiveram algum comentário Deixem aí Se vocês gostaram Alguma sugestão Que eu posso trazer aqui pro canal Deem uma checada na descrição Que eu botei algumas informações lá também Sobre ele E valeu por ter assistido até aqui Agora eu vou mostrar os takes Mais específicos dele em si Pra vocês verem ele de maneira melhor E é isso Até a próxima Tchau 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 Tchau